Aí, olha, os policiais aqui, ó, ninguém quer só recorrer o cara aqui, ó Ó, a costura aqui, ó, tomou o tiro na barriga Tomou o tiro na barriga aqui, ó Ó, cheio de viatura Cheio de viatura aqui, ó Ó, tá aqui, ó O cara tá aqui, ó, ó O cara tá caído aqui, ó O cara tá caído aqui, ó Ninguém quer socorrer os caras, ó Ninguém quer socorrer Ó, tá aqui, ó Os caras tá todo mundo aqui, ó, pessoal Família, dá uma força aí, ó Ninguém quer socorrer, ó O cara tomou o tiro na barriga aqui, ó